A impressora entrou na sala com a língua de serpente Todo mundo olhando e enjoando, mas ela disse estar contente Porque ela saiu da igreja, imagina a cara das irmãs lá do altar Sendo coesa do chinhoso, as trombetas do fim atrovejar Língua de cobra, ela virou atração Língua de cobra, chamado de avão Ela disse que é teu prazer, que os parceiros vão pagar Mas toda vez que ela fala, difícil encarar Língua de cobra, ela virou atração Língua de cobra, chamado de avão Ela disse que é teu prazer, que os parceiros vão pagar Mas toda vez que ela fala, é difícil encarar Língua de cobra, ela virou atração Língua de cobra, chamado de avão Que é bizarro Chega de internet Que bizarro Que bizarro Entre os crentes desviam Quando a pessoa desvia Vem mais sete e toma conta Pessoal já não aguenta Cada coisa que aparece Deus tenha paciência Deus tenha paciência Chega de internet Por hoje Hoje Língua de cobra, ela virou atração Língua de cobra, chamado de avão Língua de cobra, ela virou atração Língua de cobra, ela virou atração Língua de cobra, ela virou atração Ansão